E pra você que gosta de arte de alta qualidade, eu tenho uma ótima indicação pra você. Está acontecendo desde o dia 26 de agosto uma exposição do artista Eusébio Denner aqui de São Martim. A exposição está acontecendo no Espaço Cultural Cedo. É uma exposição específica sobre pinturas de aquarela. E hoje nós viemos aqui no ateliê dele saber um pouquinho como vai ser essa exposição. E agora explica pra gente de onde surgiu fazer essa exposição com tema voltado só pra aquarela. Que é um tema muito específico, uma arte muito específica. É que eu sempre gostei de aquarela. Eu estudei aquarela há muitos anos. Só que eu estava dedicando minha vida ao óleo. E tudo que você não exercita, você passa a perder aquela habilidade. Então eu comecei há uns 3, 4 anos voltando a pintar aquarela de novo. Porque eu gosto de aquarela. Porque a aquarela era uma arte muito difícil. Porque o diluente dela é água. Então você tem que ter um controle, um domínio na pincelada. Porque ela é difícil. Então se você não exercita, você perde aquela habilidade. E eu comecei a me dedicar mais a uma pintura mais acadêmica. Fala pra gente um pouquinho do que as pessoas vão conseguir conferir ali na exposição. Vai ter um pouco de tudo. Vai ter ilustração científica, vai ter ilustração infantil, um pouco de botânica, retratos, florais, impressionista. Eu fiz, como foi estudos, eu não quis pôr um estilo, uma temática fixa. Eu quis fazer temas variados. E a gente estava conversando aqui ao longo da matéria que assim, tem surgido um movimento, né? O pessoal está muito em casa devido à pandemia. E tem surgido um movimento das pessoas tentando aprender a aquarela. E a gente vê, como você acabou de mencionar, que exige muita técnica, né? Já que o diluente é água, né? Você, que já é especialista nessa área, que dica que você daria para o pessoal que está começando? A aquarela, na verdade, ela não é uma coisa fácil. E tem poucos professores, porque não é uma coisa muito comum no Brasil a aquarela. A dica que eu dou é você procurar um professor para te orientar. Mas você pode começar em casa. Eu também comecei em casa, todo mundo começa. Porque existem algumas regras que facilitam o seu trabalho. Mas uma dica que eu dou é sempre fazer com muita calma, com muito capricho. Nunca querer terminar tudo no dia, ou aquela ansiedade. Você tem que trabalhar com calma na aquarela. E o que a gente vê é que as pinturas aquareladas são muito delicadas, né? Muito bonitas, né? Muito sensíveis. A aquarela, ela é porque é água. A água, ela dilui, ela deixa leve, transparente. Então, é uma arte muito delicada. A técnica aquarela é uma das mais antigas utilizadas. Normalmente, ela é usada em livros infantis e também até para fazer registros históricos. Porque a aquarela, no passado, os artistas viajantes navegavam aquelas navegações. Tinha os artistas que iam nas viagens, viam as navegações da Europa para as colônias. E trazia dois ou três artistas para ilustrar a vegetação, para ver a fauna, a flora, para registro. Então, tudo isso era feito também de maneira histórica, né? A aquarela era usada de maneira histórica. A aquarela tem mais de dois mil anos. Ela começou na China, né? E está aí até hoje. E a aquarela tem uma passagem bonita da aquarela, que na época medieval, a aquarela era feito com aqueles livros, os monges, luminuras, aqueles livros com dourado e tal. Era muito lindo. Então, também naquela época, foi usada a aquarela de uma maneira muito bonita. Pois é, Brie, né? Diante de toda essa exposição ali que está acontecendo em Londrina, tem alguma obra que assim, realmente tocou no coração e foi a sua preferida? Eu tenho duas que eu gosto. Que chama O Cochilo e A Leitura. Porque é dois estilos mais difíceis de pintar, que é uma senhora dormindo, cochilando com o jornal e a outra é uma mulher sentada com o livro, com o jornal, lendo numa cozinha antiga, bem antiga. Só que ela é cheia de detalhes. É minha favorita porque ela foi muito difícil para pintar. A exposição Aquarela está no Espaço Cultural Cedo e fica na Rua Pernambuco 725, em Londrina. O horário de funcionamento é das 8h ao meio-dia e das 14h às 18h. Já no sábado, o horário é das 8h ao meio-dia. Eu convido toda a população, a região, para ir visitar a minha exposição, porque hoje nos dias a gente tem que encher a vida com coisas bonitas, com coisas alegres. E a arte, a função da arte é alegrar as pessoas, alegrar a vida. Então, é um convite para todos visitar a minha exposição no Espaço Cultural Cedo.